Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, meninas! Vocês estão recebendo uma loucura de amor! Uma salva de palmas pra vocês! E antes de começar essa homenagem pra vocês, eu vou falar uma coisinha pra vocês e de verdade é de coração. Primeiro eu quero agradecer a galera do Barnabé, que foi super gentil com a gente aqui. Ceder o espaço pra gente fazer o trabalho aqui, ligado de verdade. E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que rira pro que pensava. Eu acho que o pessoal lá dentro deve estar pensando a mesma coisa. Mas eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra vocês. E eu sempre digo que mico é não ter ninguém pra amar. E essa loucura de amor, ela é literalmente o significado da palavra amizade. Porque vocês se conhecem há mais de 21 anos. E graças a um grupo de WhatsApp, vocês conseguiram se reencontrar. Todas formadas, lindas e felizes. E eu tô muito feliz de verdade de participar desse momento tão especial, dessa celebração da amizade. Porque Deus escolhe a família pra gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E uma coisa, meninas, vocês podem ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem só realmente mulheres muito, muito amadas, especiais. E diferenciadas têm o privilégio de receber. O presente que vocês estão recebendo, eu tenho certeza absoluta. Não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de mulheres, onde o tempo não apagou a amizade, o carinho, o respeito e o amor entre vocês. Ficou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Uma salva de palmas pra vocês, que vocês não gostam. Quando me chamaram pra entregar esse presente, não sei se tá faltando alguns nomes, mas... Esse presente é com muito carinho pra Andréia Silva, pra Denise, pra Elane, pra Eritinha, pra Gisele, Pra Karina Souza, pra Karina Laete, pra Quelinha, pra Lilian, pra Melissa, pra Patrícia, Pauline, Pri, Priscila Cucumazzo, Pra Silvia, pra Talissa, pra Tatiana, pra Aglialini, pra Tationo, pra Vanessa Chan, Sanches, Vanessa Azevedo, Vanessa Carvalho, Vanessa Reis, Viviane Arcanjo, Viviane Chanquete e a Vânia. Eu não sei se tá faltando alguém, mas eu citei o nome de todo mundo, porque eu tenho certeza que elas vão assistir esse vídeo e com certeza serão muito lembradas aqui, porque elas também fazem parte dessa linda história de amor e de amizade de vocês. E a dedicação pra entregar esse presente pra vocês foi tão intensa que eu tenho uma... uma cartinha em nome da Viviane pra todos vocês. Então eu queria que vocês caixem bem juntinha, pessoal. Junta bem, isso. Tipo foto de família. Isso. Aliás, não é uma cartinha, é a Bíblia. Meninas, vocês não fazem ideia da minha felicidade em estar aqui. Me lembro quando todas nós estudávamos no Júlio Marconte Salgado, lembra? Mais conhecido como Amarelo. Nos formamos, nos tornamos grandes mulheres, vencedoras, vitoriosas, que às vezes a vida pode até ter tentado derrubado a gente. Mas a gente tá aqui. Firme, forte, feliz. E eu queria dar um presente pra vocês que ficasse realmente guardado e eternizado. No coração de todas vocês. Dar um presente que não acabasse com o tempo. Não uma lembrancinha. Mas transformar esse momento, esse dia, em uma data realmente inesquecível. Essa foi a forma que eu encontrei pra dizer a vocês. Muito obrigado pela amizade de vocês. Muito obrigado pelas brigas que de vez em quando nós tivemos. Que foram muito. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho, pelo abraço, amigo. Muito obrigado por não deixar o tempo apagar a nossa história. A nossa história de amizade. As vezes as pessoas acham que a internet afastam e separam as amizades. Separam as amizades que não são verdadeiras. Porque as verdadeiras, elas juntam. E juntam pra sempre. E foi isso que aconteceu com todas as mãos. Que esse seja o primeiro reencontro de muitos. Se todos nós possamos ter uma amizade muito mais forte do que tínhamos. Forte, sólida e muito mais madura. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. E essa foi a forma que eu encontrei pra dizer a todos vocês. Obrigado pelo carinho e pela amizade de vocês. Eu amo vocês. Uma salva de palmas, galera! Seja o que vier, seja o que vier, seja o que vier, seja o que vier. Eu amo vocês. 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 Eu amo vocês.